Música Antes de a companhia Salimago, o Instituto Nacional de Farmácia no Medicamento declarou o Instituto Nacional de Farmácia no Medicamento declarou o Instituto Nacional de Farmácia no Medicamento declarou Eu te amo, e com uma atenção quilos que eu estou falando, eu vou levar em torno, e não vou gastar essa ideia. Esse é o final, é ficar fixo. A primeira vez, a gente tem a remunerado à layar a ajuda. Então, eu tenho que ter saides. Eu tenho que ser xírupy de alucinol, de 236 mil. Eu tenho que alucinol, amnodipi, metacopramide, Sabutamol, pastamol, sinvastatim, bromexinho, sabutamol-sirup. Dereza, se eu estou aqui a dia 4. Se é possível, depois de tudo, eu vou convidar a medicina para ver a gravação. O Instituto Nacional de Farmácia no Medicamento deve só ser a farmácia privada do balão e arreglar a Selina Lopes, Dilma Sujeti, Jemen.